Demival Godoy, corretor classe A, tem um patrocínio de Alunmix, esquadrias especiais. Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, com mais uma ótima oportunidade de bem morar para os senhores aqui na Vila Margarida, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. São três casas, esquina, subesquina, olha só que show de bola essas casas. Essas duas primeiras aqui eu vou filmar porque são valores diferenciados, vou fazer um vídeo só para todo mundo aqui, beleza? A da esquina é um valor e aqui a subesquina e a outra casa aqui do portão preto e do portão cinza é espelho uma da outra, são iguais, tá? Com valor diferenciado, com valor menor ainda um pouquinho, beleza? Mas primeiro vamos aqui na casa da esquina, casa lindíssima com acabamento muito, muito bonito. Acabou de fazer, tá? Olha só o detalhe aqui da passagem aqui no calçamento. Portão de elevação. Olha só que top. Vaga de garagem, dois carros, tá? Duas vagas, já com acabamento aqui no porcelanato acetinado aqui no hall da garagem. Vou pegar o pé direito para mostrar para vocês. Olha só que bacana. Show de bola, né? Eu vou dar um giro aqui dentro do ambiente de garagem para mostrar para vocês que é uma garagem super espaçosa. Olha só que top. Forro à vista aqui no ambiente de garagem. Lindo, né? Eu quero mostrar para vocês um detalhe aqui na parte externa. Olha que top, cara. Um espaço gourmet integrado aqui com o ambiente de cozinha. Já vou mostrar para vocês o ambiente de cozinha, como que ficou legal. O desenho que o cliente fez nesse projeto arquitetônico ficou muito, muito top. Acabamento aqui com o grafiato aqui na parede do imóvel, né? Imóvel pronto para morar na compra comigo. Demival Godoy, corretor classe A. Você escolhe o seu presente. Uma TV Smart de 50 polegadas 4K. Ou um ar-condicionado aqui para a sua suíte, beleza? Sala. Olha só que top, cara. Sala aqui com um ponto de ar-condicionado já pré-instalado. O imóvel acabou de construir, tá bom? Pontos de ar-condicionado pré-instalado, porcelanato polido, ambiente de cozinha, com a bancada em L e a bancada de passa-prato. Olha só que legal. Integrado aqui nós temos a área de serviço. Área de serviço integrado também aqui é o ambiente de cozinha. Olha como ficou top o desenho, o aproveitamento do desenho dessa cozinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. A bancada trabalhada no granito, com revestimento até a altura do pé direito. Integrado ao espaço de cozinha nós temos a copa cozinha ou o jantar, né? Você que vai escolher. Só que esse ambiente, com integração perfeita para o ambiente gourmet e para o ambiente aqui de cozinha. Olha só que show de bola que ficou essa ideia. Eu particularmente gostei muito desse projeto, cara. Olha só que legal. É uma casa com três quartos, sendo uma suíde aqui na Vila Margarida, pertinho aqui do Shopping Campo Grande. Pertinho aqui do Via Parque. Localização privilegiadíssima aqui dentro da região, tá? Perto de tudo. Vou dar um giro aqui no ambiente de sala. Olha só que legal. Pegando aqui para vocês os quartos. Aqui é o primeiro quarto. Quarto confortáveis, né? Imóvel riquíssimo aqui em Militex. Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de deixarem o seu joinha e de acionarem o sininho para receber as nossas notificações. Além de seguir a gente lá no Instagram, Demival Godoy, beleza? Aqui é o banho com cuba esculpida no travertino. Nicho também trabalhado no travertino. E clarabóia aqui no banho. Olha só que legal. Top, né? Este aqui é o banho social. Aqui é o quarto de número dois. Com janela para o jardim de inverno. E aqui é o quarto suíte. Super confortável também. Olha o detalhe aqui do banho. Nicho também trabalhado no travertino. Com a cuba esculpida no mesmo travertino. Box do banho com revestimento que imita madeira, né? O imóvel acabou de construir, tá, gente? Então vem correndo aí a gente e sua visita. Porque o valor de venda deste imóvel é muito, muito bacana. E eu já vou filmar outra casa também. Que é um valor um pouquinho melhor, tá? Porque tem um diferencial do desenho arquitetônico deste imóvel para o outro, tá bom? Olha só que legal. Aqui é o quarto suíte. Com jardim de inverno. Dá para armar uma rede aqui, né? Bem legal. Olha só que top. Bacana, né? Então tem um espaço bem generoso aqui. No jardim de inverno. Que dá para você armar uma rede e ficar bem à vontade, né? Então na compra comigo, Demi Valmodói, corredor glacial. Você escolhe o seu presente. Uma TV Smart de 50 polegadas 4K. Ou um ar-pondicionado Splint 9000 BTUs. Vamos lá para a sua suíte. Beleza, pessoal? Então ligue aí, agende sua visita que nós estaremos à sua disposição. Demi Valmodói, corretor classe A. Com mais este espetáculo de bem morar para os senhores. Demi Valmodói, corretor classe A. Tem um patrocínio de Alunix, esquadrinhas especiais. Obrigado. Aplausos